O pulo de partida do quarto par do programa, talvez agora, atenção, foi dada a partida para o quarto par e ligeirona, outra cordilheira de golpe, vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, um de luz de vantagem, meia dúzia, Good Life aparece em segundo, Radige em terceiro, Nione, lá por fora em quarto, em quinto, Flamejante, em sexto, vai a quente, na sétima colocação, melhorando o gulodiz, Fly, em filho, oitavo, Good Victor em nono, Strong, Call Girl, vai na décima colocação, da primeira para a segunda metade da grande curva, a ponteira é outra cordilheira, vantagem menor, junto aos paus, Radige avança, avança lá por fora, Good Life, a Unione, se aproximando perigosamente em quarto, Flamejante, agarrada em quinto, contorna a curva de chegada e entra um pela reta final, outra cordilheira e a ponteira mantém o corpo inteiro, avança, Good Life por fora e mais Unione, desgarrada e lá por dentro, Radige, abriu-se um leque, várias competidoras buscam a primeira colocação, Radige, junto aos paus, vai sacando vantagem, cá por fora, Unione, com boa ação, avança na luta pela segunda e vem buscar o primeiro posto, Unione, cá por fora, vai dominando, vai sacando um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro, Radige em segundo, quente e gulodiz e lutam pela terceira, ponteira é Unione, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, a gulodiz, avança e passa para a segunda, firme e faça Unione, cruza uma faixa de final, Unione, ou quente ou gulodiz, depois Radige, a Flyingfield e até as demais, vamos aguardar o placar.